Eu estava vindo pro meu Projac aqui na Rede Bahia, quando o meu telefone toca, fofoca, falei me conte, me conte, descobri coisas da seleção do BBB 25, o pau tá torando nas seletivas, porque a Globo resolveu buscar as duplas em outros realities da emissora. Estão fazendo entrevistas de mais de 3 horas com duplas que bombaram ou que marcaram alguns realities. Olha como eu sou lúdico, o BBB tá buscando o povo do No Limite, que ninguém lembra, tá buscando o povo do No Limite pra entrar em dupla no BBB 25. E temos, aqui está ele meu amor, Estrela da Casa, entrevistaram nada mais nada menos que Una X e Matheus, o casal dos Estrelas da Casa, pode pintar no BBB porque a Globo está em negociação com eles. Exclusivo do De Hoje a 8 com Cadu Brandão, aí meu diretor, meu diretor arrasa, o casalzinho que marcou época aí nos Estrelas da Casa, teve polêmica lá dentro, estavam juntos curtindo no Manais de Ludmilla nesse final de semana e fizeram a seletiva de mais de 3 horas, viu? Não é mais Boninho, é Rodrigo Dourado, apesar de Rodrigo Dourado de um cast a gente monta aqui também, viu? Mas temos aí, BBB 25 buscando o elenco dentro da própria casa, nos realities da emissora. Tem gente do No Limite sendo entrevistada, tem gente do Estrelas da Casa sendo entrevistada também. E uma das duplas é Matheus Torres, é Torres, né? Matheus Torres e Una X. E Una X. A bomba pra vocês, BOOM!